Um café pode ajudar uma criança. Um anel de ouro ou um anel que imita ouro podem ajudar uma criança. Outro café. Uma bota. Os desejos de uma grávida. Um corte de cabelo. Um laquê pode ajudar uma criança. Até o que evita pode ajudar uma criança. Bolinhos temáticos. Decoração de quem acredita no poder dos cristais. Um novo visual para Marie-Catrina. Uma tinta de parede pode ajudar uma criança. E continue ajudando se você não gostar. Uma roupa pode ajudar. Uma roupa legal e bem. Uma faca capaz de cortar tijolo, ferro e qualquer outra coisa no mundo pode ajudar uma criança. Assim como uma tintura para bigodes. Por que não? Agora, tudo o que você compra pode ajudar uma criança. Suas notas fiscais sem CPF valem dinheiro para Santa Casa. Deposite nas urnas cadastradas e contribua com a construção do Centro de Medicina Paliativa Infantil.